Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não posso conversar com você? A dona quer saber como é que eu vim parar aqui. Quero! Uma vez, né? Eu, minha mãe e meus irmãos, a gente tava sem dinheiro. Aí a gente teve a ideia de ser só tão bom. Eu quero dinheiro! Não, vacina, todo mundo! Ai, é bonito! Roberto! Roberto! Eu senti. Tudo bem, meu filho? Você é de menor? Eles vão levar você pra ser bem. Você vai ter casa, comida e escola. Eu vou pra cá. Ele tem o talento para contar histórias. Ele é caseta, minha piora. Puta que merda! Puta que merda! Legal! Tem menino que sai do caminho, Marquês. O Roberto é um desses. Ela tem o dom de saber ouvir. Pirulita, sai! Pirulita! Que bonitinha essa palavra! E a sua mamon? Mãe! Você nunca mais viu ela? Mãe! Santei! Você quer entrar na primeira turma, é? Vai ter que fazer um teste. Roberto Carlos escreveu sua história, contando muitas outras. Olha pra mim, no meu olho. Isso! Ai, eu morro de medo dessa história, Marguerite. Isso te acontece alguma coisa? Você não tem direito de invadir minha casa! Mas o que é mais importante que ouro e mágica hoje em dia? É a história. Acha que ela vai te adotar? Eles vão me pegar. E a madame vai ter que voltar pra França? O mar? Vai logo, Alê! Puta que não é merda! O Contador de Histórias Ah, depois a gente pode conversar um pouco mais? Mano! Porque fuiu?